Juliana mora com um marido e dois filhos. Ela conta que em casa todos gripavam com frequência. Quando veio a pandemia do novo coronavírus, ela chegou a pensar que a situação iria complicar. Então, tratou de redobrar os cuidados com a limpeza em casa. Passando o pano no balcão, onde todos colocam as mãos, varrendo o chão e batendo o tapete, onde todos pisam. Com isso, algo diferente aconteceu. Esse ano de 2021, 2020, eu ainda não tive gripe. Eu estou passando pela pandemia sem estar gripada. Muitos não sabem ou já se esqueceram, mas a melhor maneira de se prevenir contra doenças respiratórias é lavando as mãos com água e sabão e intensificando a limpeza da casa. Às vezes a gente passa e não percebe. Às vezes a gente gripe, a gente fala que é questão do tempo, a gente fala que é o ambiente onde a gente está. Mas a gente nunca para para pensar que poderia ser uma coisa que está na nossa rotina, uma higiene a mais. O lavar a mão faz a diferença. Fernandinha é filha da Juliana. Ela tem 11 anos. A menina lava as mãos todas as vezes que chega das ruas ou sempre que precisa. E o motivo? Eu lavo as mãos para eu não ficar doente. Essa alergista confirma que cuidados de higiene são fundamentais. São doenças que são transmitidas através de gotículas e superfícies contaminadas. Então, com o hábito de higiene, de lavar mais as mãos, passar álcool gel, deixar o ambiente limpo, arejado e não ter aglomerações, isso faz com que essas doenças infectocontagiosas diminuem consideravelmente.